Olá, tudo bom? Então, eu resolvi fazer um vídeo para muitas clientes minhas que estavam me pedindo, né, que não conseguiram me ver na Havana, no dia que eu fiz o evento, no final de maio. Então, pediram para mim fazer um vídeo, que muitas nem são daqui, são de outros estados, porque eu moro aqui no Paraná, e resolvi fazer esse vídeo... Gente, eu estou um tempão esperando minha cachorra parar de latir, mas está complicado, ela não para, eu não sei, é que eu tenho pincher, então eles latem até por causa do vento, qualquer coisa. Bom, espero que não dê para atrapalhar o vídeo. Então, eu resolvi fazer o vídeo para me apresentar, eu sou a Priscila, do Pri Lembrancinha, e eu gosto que me chamem de Pri, e esse eu espero que seja o primeiro vídeo de muitos, que eu quero estar mostrando para vocês bastante novidades. Bom, tudo que eu tiver de novidade, tudo que eu tiver de ideias, tudo que eu gosto, tudo eu quero dividir com vocês também, tá? E se vocês quiserem saber alguma coisa de mim, ou se quiserem que eu faça algum... algum... quiserem me dar alguma ideia de vídeo, vocês podem escrever aí embaixo que eu vou ler com muito carinho, tá? E de repente eu vou estar fazendo um vídeo do que vocês escreveram aí, tá? E eu espero em breve estar fazendo algum sorteio para vocês aqui, estar divulgando algumas promoções, tudo sobre Pri Lembrancinha. Eu vou deixar aí embaixo todos os meus links do Facebook e da minha loja do... e da minha loja. E eu espero que vocês curtam. Bom, é isso. Um beijo enorme para vocês e tenham um lindo dia.